Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você tá chegando aqui agora, essa série eu iniciei ela aqui no meu canal no ano de 2020 e estamos aí firmes até hoje. E eu decidi começar porque eu vejo que quando se trata do assunto autoestima hoje em dia, a gente acaba ouvindo muitas coisas que nos fazem bem por um momento, mas logo logo a nossa autoestima tá baixa de novo e a gente vive naquela montanha russa. Então eu decidi começar a me aprofundar cada vez mais no assunto pra poder ajudar vocês de uma forma que realmente faça a diferença na vida de vocês. Pra que a vida de vocês seja transformada, pra que vocês busquem a melhor versão de vocês, pra que vocês possam ter uma autoestima de verdade, né, a partir daquilo que eu passei também, né, porque eu já sofri muito com a autoestima baixa. Então eu vou trilhando o caminho, vou levando vocês junto comigo. E aí eu dei início também ao clube da autoestima, que é a minha assinatura mensal. Então lá dentro a gente tem aulas quinzenais, tem materiais em PDF pra vocês colocarem tudo em prática, tem o nosso grupo exclusivo, então tem essa comunidade, né, que a gente consegue interagir umas com as outras. Então se esse vídeo aqui te ajudar pelo menos um pouquinho, eu tenho certeza que o clube vai fazer uma reviravolta na sua vida, tá? Então já aproveita esse ano de 2022 aí que tá começando pra ter essa mudança de verdade na sua vida. Uma mudança que vai te transformar e transformar também as pessoas que estão ao seu redor, sua família, seu marido, seus filhos, enfim. Bom, gente, então vamos lá, né? Essa série autoestima, agora eu tô respondendo perguntas, né? Desde o ano passado eu venho respondendo as perguntas de vocês. E eu postei a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, surgiram várias perguntas. E eu percebi que tinha um assunto predominando ali no meio dessas perguntas. Que é sobre puerpério, né, pós-parto, sobre gestação, gravidez, enfim. E sobre filhos no geral. Também muita coisa relacionada à família, a ser dona de casa, a ter tempo, como conciliar tudo, enfim. Eu vi que essa é uma dor de muitas de vocês, né? Uma dificuldade. Então eu decidi reunir algumas dessas perguntas aqui pra poder ajudar vocês. E lembrando que aqui eu vou passar a minha experiência, né? O que eu vivenciei até o momento, né? O como eu fui lidando com as coisas conforme elas foram acontecendo na minha vida, tá? E eu vejo que justamente nas perguntas vocês querem saber disso também, né? Da minha experiência de como fui lidando com as coisas que eu fui passando. Então eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é Estou com 32 semanas de gestação e não suporto olhar no espelho. O que eu faço pra melhorar isso? Gente, tinham assim várias e várias perguntas nesse sentido. Tipo, estou grávida, não consigo me cuidar, tô me sentindo muito mal, não consigo me sentir bonita. Muitas no final da gestação, outras bem no começo, aquela fase dos enjoos. E eu quero falar pra vocês um pouco sobre como eu fui lidando com isso. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa lida com as coisas de uma forma. Então eu não sei o que que tá te fazendo se sentir mal na sua gestação. Não sei se é o seu corpo, não sei se é alguma marca, sei lá, alguma estria, alguma coisa assim. Não sei se é simplesmente a falta de disposição, né? Às vezes a falta de ânimo, aquele sono, o enjoo. Não sei exatamente o que é, né? Talvez o medo, as inseguranças. Talvez você tá com receio de alguma coisa, ansiosa, se sentindo incapaz. Não sei o que tá te fazendo você se sentir mal, né? Tanto essa moça que perguntou, quanto várias e várias outras mulheres que estavam falando isso, né? Mas o que que eu tentava fazer? Eu tentava, em todos os momentos que eu senti dor, que eu senti cansaço, que eu senti enjoo, né? Eu enjoei muito no começo. Então, todas as vezes que eu passei mal. Enfim, todos os momentos que não eram tão bons assim, né? Eu focava ao máximo no quanto eu tava feliz por estar gerando uma vida. Por estar gerando uma alma no meu ventre. Isso, essa alegria, com certeza superava muito, muito mais, sabe? O cansaço, os enjoo, as dores, enfim. Então, quando eu pensava nisso, né? Quando eu pensava no meu filho, no amor, né? Que a gente tem por ele e tudo mais. Não tinha nem comparação. Então, isso me ajudava e me dava muita, muita força, sabe? Ao mesmo tempo, eu também tentava pensar que aquilo era uma fase, né? Que isso ia passar. E eu tentava aproveitar cada fase da melhor forma possível. Eu lembro muito quando eu tava em transição também, né? Claro que são coisas muito diferentes. Mas quando eu tava em transição, as duas texturas ali eram uma fase difícil de lidar. Mas uma dica que eu sempre falava pra vocês, que eu sempre falo até hoje, quando eu vou falar de transição, é pra tentar focar no resultado. Focar no final, né? Focar nas coisas que são realmente boas. E tentar aproveitar também cada fase, né? Então, na gravidez, eu tentava fazer do mesmo jeito. Tentava aproveitar cada fase. Até a fase ali dos enjoo, do barrigão, né? Às vezes que gerava aquele incômodo. Ainda assim, eu tentava curtir, aproveitar cada momento. Não de forma, sei lá, nossa, eu tô vivendo, tô fantasiando a coisa. Eu tô vivendo num mundo cor-de-rosa, numa fantasia. Não! Mas assim, olhando pra realidade, né? Pensando, poxa, eu escolhi isso. Eu sei o quanto eu desejei por esse momento. Eu sabia dos momentos, das dificuldades, das coisas ruins. Então, é um pouco assim, ter um pouco de pé no chão, né? Justamente o contrário. Não é fantasiar, né? Não, é justamente ter o pé no chão, né? Saber, poxa, uma fase vai passar. Eu sabia que ia ter isso. E eu vou tentar viver tudo da melhor forma. Viver o tempo presente. Até porque a gente só tem o hoje, né? O amanhã a gente não sabe se tem. Então, viver o tempo presente. Uma coisa também, né? Nós que somos cristãs, que nos ajuda muito. É lembrar dos sofrimentos de Cristo. Quando a gente passa por uma dor, por um sofrimento, por um momento difícil, por um momento de tristeza, por alguma dificuldade, por menor que seja, a gente tem a oportunidade de unir os nossos sofrimentos ao sofrimento de Cristo. Então, a gente vai olhar pra cruz e vai desejar, né? Naquela nossa miséria, naquela nossa dor tão pequena, perto da dor de Cristo, a gente ainda assim vai desejar sofrer com Ele, vai desejar consolar Ele, vai desejar oferecer esse nosso pequeno sofrimento, que seja pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas misérias. Então, a gente dá um sentido transcendente ao sofrimento. E isso faz toda a diferença. Eu acho que isso vale pra todas as fases da gestação, pro parto, né? Eu não cheguei a ter as dores do parto, né? Mas eu passei pelo pós, que foi bem dolorido. Inclusive, tem o meu relato de parto, vou deixar aí nos cards pra vocês. Então, unir esses nossos sofrimentos ao de Cristo, olhar pra cruz, traz um sentido transcendente, né? Porque a gente lembra que depois do sofrimento, sempre vem a ressurreição, sempre vem a glória, sempre vem o momento de alegria. Então, se hoje você tá passando por um momento de dor, de tristeza, você pode ter certeza que depois vai vir a alegria, né? Não há glória, não há ressurreição sem a cruz. Então, a gente precisa passar, muitas vezes, por esses momentos, pra que a gente possa experimentar o melhor depois, né? Então, basicamente, foi assim que eu fui tentando lidar com tudo isso, né? E sobre essa questão de não suportar olhar no espelho, de, às vezes, estar com a autoestima baixa, de não se sentir bem, não se sentir bonita, entra uma outra dica, né? Inclusive, vai entrar uma outra pergunta. Já vou juntar essa primeira pergunta, né? Essa outra resposta que eu ia dar pra essa primeira pergunta, com a próxima pergunta, que é o seguinte. Como me sentir bela e capaz após o parto? Seis meses e ainda sinto que não dou conta de mim, da casa e do bebê. Sobre essa questão da beleza, né? De se sentir bem, de levantar autoestima. Dicas práticas, vamos lá. Pro pós-parto, o que que acontece, gente? Eu até postei um texto sobre isso lá no meu Instagram. Gente, nos primeiros dias ali, né? Vamos supor, no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, na primeira semana, principalmente nos primeiros dias, né? Eu não tinha condição de levantar da cama, né? Eu não consegui, no primeiro dia, eu falo, né, nesse texto, porque eu não consegui levantar da cama, eu passava mal, né? Por causa da cirurgia, da cesárea. Então, no dia seguinte, quando eu consegui tomar um banho, escovar os dentes, trocar o pijama, isso pra mim já foi maravilhoso. Então, o que que eu quero que vocês entendam? Não fiquem se cobrando demais nesses primeiros dias, sabe? Às vezes você acha que, nossa, agora eu tive o bebê e eu preciso voltar pra minha rotina de antes, já preciso voltar a me arrumar, colocar aquilo e tudo mais. Mas cada coisa precisa ter um equilíbrio, né? Vamos supor, como que eu... Deixa eu tentar pensar como que eu quero dizer. É que as coisas precisam ter um... um parâmetro. Ah, eu não sei explicar, mas vamos supor, né? Você não tá com a mesma disposição de antes, o seu corpo não tá do mesmo jeito, você acabou de ter um bebê, né? Só de você escovar os dentes, pentear o cabelo, colocar um pijama cheirosinho, já é se arrumar super, sabe? Isso já é algo pra você se sentir bem, pra você se sentir bonito, pra você se sentir bela. Então, não fica querendo cobrar algo, tipo, subir muitos degraus pra aquela fase que você tá. Entende? Não sei se eu consegui explicar. Isso serve também pra quando a gente tá doente, pra quando a gente tá passando por alguma coisa que a gente precisa ficar de repouso, sabe? Não tem como você querer falar, nossa, então eu vou me maquiar, vou me arrumar super, vou fazer um penteado elaborado, vou finalizar o cabelo, vou não sei o que, tá? Não! Às vezes o que vai caber naquele momento é você simplesmente escovar os dentes, tirar a remela dos olhos, lavar o rosto, passar um hidratante, um perfuminho, sei lá, dependendo do que você estiver passando. Então, assim, você vai ter que saber equilibrar, saber olhar pra sua realidade e falar, não, dentro da minha realidade, o que eu posso fazer aqui? É trocar um pijama? É simplesmente tomar um banho? É super me arrumar, fazer uma maquiagem? Sabe? Isso vai depender da sua situação. Quando eu falo, né, que eu gosto de me maquiar todos os dias, que eu me arrumo todos os dias, é óbvio que no meu pós-parto, ali nos primeiros dias, eu não me maquiei, gente. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar as coisas, saber ver o que que cabe em cada situação, sabe? Então, nos meus primeiros dias ali de pós-parto, gente, escovar os dentes pra mim já era tudo, sabe? Colocar um pijama cheiroso, usar um pijama limpinho, já era maravilhoso, né? Fazer um coque ali, dar uma ajeitada no cabelo, não deixar o cabelo assim também, de qualquer jeito, já era tudo. Então, é você saber analisar mesmo, sabe? Como tá a situação, o que você pode fazer, o que vai te fazer bem naquele momento, o que vai te dar aquele ânimo, sabe? Experimentem fazer isso. Às vezes, quando você tira um pijama e coloca um outro pijama mais cheirosinho, tira a reveladora, você vai ver que sua autoestima já levanta. E sobre isso, às vezes, de não dar conta, né, de você, da casa, do bebê, realmente é muita coisa. Não fique se martirizando, não fique se cobrando por isso. Se você não conseguiu se arrumar, mas você gosta de se arrumar, você quer fazer isso, faça, nem que seja no final do dia ali, quando tiver sobrado um tempinho, ou então, acorda 5 minutos mais cedo, sabe? Acorda 5, 10 minutinhos mais cedo e faz isso como a primeira coisa, sabe? Eu lembro que também nos primeiros dias, nas primeiras semanas aqui com o Bielzinho, eu tava tendo dificuldade. Aí, o Gabriel até falou, falou assim, ó, bem, se você quer se arrumar, você precisa fazer isso primeiro, porque depois o bebê começa a chorar, ele vai querer cola e tudo mais, o que a gente começou a fazer, né? Eu acordava, e a primeira coisa que eu ia fazer, né, escovar os dentes e tudo mais, aí logo em seguida, eu já fazia aquela minha maquiagem que eu gosto de fazer, já arrumava o cabelo. Se o bebê começasse a chorar, o Gabriel me ajudava e ela pegava, ou se não desse, eu mesma pegava e ia terminando. Mas assim, coisa rápida, 5, 10 minutinhos, pronto, primeira coisa do dia. Se não deu ali no começo do dia, faça no final do dia, se não deu naquele dia, beleza, não vou me martirizar por isso, entendeu? Se não deu, amanhã a gente tem um novo dia, sabe? O importante é a gente também não ficar se cobrando excessivamente, porque a gente não é perfeita, né? Tem uma aula dentro do Clube da Autestima sobre perfeccionismo, que é maravilhosa, que vai destravar muitas de vocês aí que sofrem com o perfeccionismo, né? É como eu sempre falo, o problema não é a perfeição, a perfeição é uma coisa boa, né? O nosso alvo, é a nossa meta, a gente tem que trilhar um caminho de perfeição, mas a gente tem que entender que nós não chegamos lá ainda, estamos muito longe. E aí quando a gente acha que a gente já chegou lá, né? A gente se frustra, e aí que a gente cai no perfeccionismo, porque a gente vê que a gente erra, que a gente falha, que a gente fala, opa, né? Não sou perfeita, e a gente cai do cavalo. Então tem uma aula no Clube sobre perfeccionismo que pode ajudar muitas de vocês. Então diquinha prática, gastar pouco tempo fazendo isso, tentar fazer no começo do dia, se não der, faz no final do dia, se não deu naquele dia, amanhã é um novo dia, e aí você tenta de novo, e vai tentando se adaptar, vai tentando criar a sua própria rotina, né? Porque é uma vida nova, né? O seu filho que chegou, então tudo vai mudar, Tudo vai precisar se adaptar mesmo. E ela falou aqui também, né? Como se sentir capaz. Só de você chegar no final do dia, saber que você deu o seu melhor pro seu filho, né? Pra sua família, isso já é o mais importante de tudo. Acaba que a maquiagem, o cabelo, a roupa é importante? É, eu sempre falo, gente, a aparência, a gente se cuidar, cuidar da nossa beleza, é muito importante. Mas quando a gente chega no final do dia, o que vai ficar gravado no nosso coração, o que vai ficar gravado na nossa memória, o que vai fazer o nosso coração ficar preenchido mesmo, é o amor, é a dedicação que a gente colocou na hora de fazer as nossas tarefas pro nosso bebê, né? Na hora de estar ali com ele, de cuidar, de amamentar, de trocar a fralda. Então são nessas pequenas coisas, nesse cotidiano, que a gente vai fazendo com que o nosso dia valha a pena, né? Agora, a próxima pergunta é, como lidou com o puerpério? Muita gente também perguntou sobre isso, né? E eu acabei já dando algumas dicas aqui no meio disso tudo. Mas uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, assim, foi ter a plena noção de que os meus hormônios ali naqueles primeiros dias, né? E até hoje, assim, ainda, né? A gente ainda tá nessa fase de adaptação, mas principalmente ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é entender, né, que os meus hormônios estavam passando por uma mudança, que ia ter aquele desânimo, às vezes aquela melancolia, aquela tristeza, aquela vontade de chorar. Muitas vezes eu chorei sem motivo, né? As lágrimas desciam. Eu pensava, gente, eu nem sei por que eu tô chorando direito. Às vezes era um cansaço, mas às vezes era aquele choro sem motivo. Então, assim, só de eu ter, já ter colocado na minha cabeça que aquilo era algo normal, que não tem nada demais acontecendo, que tava tudo bem, né? Que era normal, isso já me tranquilizava demais. Então, saber que essas alterações hormonais nos deixam sensíveis mesmo, já ajuda, né? Já dá aquela noção de, tipo, não, eu sei que tem alguma coisa diferente acontecendo, então não vou me desesperar também, né? Claro que às vezes a gente se desespera, mas eu digo assim, só da gente ter uma noção de que o que tá acontecendo também, tem essa questão dos hormônios, já nos alivia um pouco, né? Então, não ficar se cobrando, lembrar que tem toda essa mudança hormonal, né? Já dá uma certa tranquilidade. Outra coisa que me ajudou muito, muito mesmo, foi uma live que eu assisti da Samia Marcilli no Instagram dela, que ela falava sobre sono. E eu assisti no momento da gravidez mesmo, pra aprender algumas coisas sobre rotina do bebê, de sono e tudo mais. Mas teve uma coisa que ela falou que me marcou tanto, que eu nunca mais esqueci, que ela falava basicamente assim, que nos primeiros dias, nos primeiros meses ali do bebê, principalmente as primeiras semanas, né? e tal. A fase do puerpério mesmo, né? A mãe simplesmente precisa sobreviver. Ela falava, você precisa sobreviver ao puerpério. Eu já tava pensando, nossa, eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter uma rotina de sono pro meu bebê, não sei o que, só que o bebê recém-nascido, o bebê pequenininho, ele não tem, né? Uma rotina, não tem como. Ainda é tudo muito novo, não tem como você implementar uma rotina. Então, ela falava, a mãe precisa sobreviver. Então, não é ficar preocupando muito, sabe? Ficar criando problemas, ficar querendo assim, nossa, mas e se eu não fizer isso? Ou se eu fizer aquilo? Vai acontecer tal coisa, o bebê vai ficar assim. Não, é você fazer o que dá pra fazer, né? Dar o seu melhor ali, mas também tentar sobreviver. Aquela coisa que dizem, né, que quando o bebê dorme, quando o bebê cochila, você tem que dormir, isso é muito verdade. Então, tenta fazer isso ao máximo, porque às vezes, no perpério, a gente fica mais sensível, a gente sofre mais, por causa do cansaço mesmo, né? O corpo entra no esgotamento, a gente acaba, né, ficando triste, estressada. Então, tentar descansar, tentar dormir faz toda a diferença. Se você puder contar com ajuda, né, isso é muito bom. Mas se não puder, tenta fazer isso, né? De o bebê dormiu, dormir também. E falando sobre a Samia, a gente tem uma aula dentro do Clube da Autoestima, uma live exclusiva, que só tá disponível lá dentro, que eu e ela falamos sobre maternidade e autoestima. Realmente, assim, é um tesouro, é uma preciosidade. Tem coisas maravilhosas que todos vocês precisam muito ouvir, né? As mamães, as que estão grávidas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vai mudar muita coisa aí na vida de vocês. Então, dentro do Clube, tem essa live exclusiva, tá? Por isso que realmente vale muito a pena você assinar. E ela disse uma coisa num texto que ela postou recentemente no Instagram dela, que também me fez refletir muito, que me ajudou muito aqui e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Que basicamente é aquela coisa, né, de que muita gente diz que ama o filho, mas não ama a maternidade, né? Porque justamente a maternidade nos exige muito, né? Ela até diz, eu entendo esse pensamento porque não é fácil, né? É difícil, tem as suas lutas, tem as suas dores, os sofrimentos, mas o erro de se pensar assim, de focar só nisso, é imaginar que a gente pode ter uma coisa sem ter a outra. Pra ter os filhos, pra gente ter os nossos filhos que a gente ama tanto, né? A gente sabe, toda mãe, quando olha no fundo dos olhinhos do filho, a gente chega e derrete. E pra ter isso, a gente precisa ter o sofrimento, né? A gente precisa passar pelas dores, pela cruz, é aquilo que eu tava falando, né? Não há a glória e a ressurreição sem a cruz. Então, não dá pra ter, né? Aquele amor todo que a gente tem pelos nossos filhos sem passar pelos sofrimentos que a gente vai ter que viver ali nesses momentos, né? Nessas fases. Mas são nesses sofrimentos, são nesses momentos difíceis que a gente vai aprendendo a ter mais resiliência, a ter mais paciência, a ter mais generosidade, mais fortaleza, a ter mais magnanimidade, entende? Tudo isso vai nos moldando, vai nos formando pra que a gente possa amar cada vez mais, educar. Então, tudo isso vai nos formando mesmo, nos moldando. É dolorido na hora, mas como ela diz, né? São essas coisas que nos fazem ser quem a gente precisa ser pros nossos filhos. São nas dores, nos sofrimentos que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente amadurece. Várias reflexões aqui, né? Quis compartilhar um pouquinho da minha experiência, das coisas que eu fui aprendendo e eu tenho certeza que cada uma vai passar por essas experiências de forma diferente ou umas vão sofrer mais, outras menos. Mas no final, se a gente souber olhar pra tudo isso com amor, com esse desejo de crescer, de amadurecer, no final, tudo vai valer a pena, né? A gente vai crescer tanto no nosso desenvolvimento pessoal quanto no amor. É isso, eu tô te esperando no clube, lá tem muito conteúdo relacionado a isso que vai poder te ajudar e transformar também a sua vida. Então, eu realmente tô aqui pra te trazer essa mensagem de ânimo, de esperança, né? De que as coisas não são fáceis, de que tem sofrimento sim, de que é difícil, mas que vale a pena e que tem como passar por esses sofrimentos, por essas dores, com alegria, com esperança, né? Sabendo que sempre quando se tem uma cruz, é porque vem um momento de glória, de ressurreição depois. Esse não é só um pensamento religioso, não. É uma verdade, né? É algo que realmente é assim. São nos momentos de sofrimento, de dores, que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente depois pode desfrutar de um crescimento, de uma alegria, de bons frutos. Compartilhem esse vídeo com uma mãe, com uma amiga, com uma pessoa que vocês sabem que vai poder aproveitar aí esses ensinamentos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho